Vou falar uma diferença básica para você em vestibular. Crescimento vegetativo é diferente de crescimento demográfico, meu filho. Cuidado com isso nas provas de vestibular que você irá prestar. O crescimento vegetativo é o crescimento natural, não leva em conta, não leva em conta fluxos migratórios. Então o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Isso é o crescimento vegetativo. Ele pode ser positivo quando você tem a natalidade maior que a mortalidade, que é a maioria dos países. Ou seja, aqui a população aumenta, meu filho, aumenta. Você tem um crescimento vegetativo nulo quando a natalidade é semelhante à mortalidade. Então acontece isso aqui por quê? Quando acontece o envelhecimento da população e isso gera uma estagnação populacional. Países da Europa Ocidental, por exemplo, acontece isso. E nós temos o chamado negativo, quando a natalidade é menor do que a mortalidade. Então isso aqui pode ser gerado pelo envelhecimento da população, que é o caso do Japão. E pode acontecer também por crises econômicas, que é o caso da Rússia e Leste Europeu. E também pode ser por epidemias. No caso aqui podemos citar inclusive a gripe espanhola que matou, depois da Segunda Guerra Mundial, de 50 a 100 milhões de pessoas. E também guerras que podem levar a uma diminuição populacional. Aqui geralmente a população diminui. A população diminui. Crescimento demográfico é o crescimento que leva em consideração o fluxo migratório, meu filho. Cuidado com isso em provas. Então o crescimento demográfico é igual ao crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Saldo migratório é a diferença da imigração menos a imigração. Ou seja, entrada por saída. Quando este saldo migratório é positivo é uma área de atração, geralmente empregos. Pode ocorrer em algum país africano que está próximo a outro que está em guerra e o pessoal entra como um refugiado. E saldo migratório negativo geralmente é uma área de repulsão, crises econômicas ou mesmo guerras. Cuidado com isso. São duas coisas muito parecidas, mas não são. Vegetativo natural e o crescimento demográfico leva em conta o fluxo migratório. Por isso que a população europeia cresce devido ao fluxo de imigrantes que vem de outras regiões. Cola conosco. Preste atenção no seu professor infeliz. Porque senão ele é o camarada que vai te passar isso com tranquilidade. Aqui é apenas uma dica. É nóis que é nóis. Obrigado. Obrigado.